Ok, boa noite, graças a Deus por mais este vídeo língua chinesa e vamos desta feita falar sobre esta palavra Temos aqui a palavra Uó Eu Eu em chinês Pode ser você ou qualquer outra pessoa Quando se refere a si próprio Eu A Bíblia nos declara que Deus olhando para a terra não viu injusto sequer E que nós somos pecadores Que nós merecíamos a morte, mas Cristo morreu em nosso lugar E Deus declare que não contenderá para sempre com o coração do homem mau desde a sua infância Ok, e é isto Certo, o que está registrado aqui neste carácter Ok Aí você pergunta como aceita Então nós temos que dividir Mais uma vez, vamos ver Aqui, ó É um carácter formado por dois outros Então vamos dividir Essa parte aqui Agora Vamos dividir assim, ó Ok E aqui temos a primeira parte dele Aqui nós temos Símbolo para mão Ok Mão E a segunda parte nós temos Faca Faca Espada Entendendo? Algo para ferir Algo para ferir E matar Então eu A expressão eu em chinês Basicamente formada por esses dois caracteres Do lado direito e esquerdo Mão Do lado direito Faca Espada Ou seja Nós não somos bonzinhos de maneira nenhuma Estamos sempre prontos A ferir alguém A ferir as pessoas Voluntariamente Ou involuntariamente Mas Jesus Cristo Morreu Para nos salvar Para nos libertar Para nos fazer Pessoas melhores Melhores Do que Do que Somos Ok Será que deu para compreender? Será que você pode Pode observar como aponta Diretamente Para o texto bíblico Para aquilo que Deus O próprio Deus Fala a respeito dos homens A respeito de todos os seres humanos Deus olhando para a terra Não viu um justo sequer Não viu um bom sequer Então O chinês em sua sabedoria Milenar Ao escrever Ao formular Idealizar A palavra Para erro Ele então Deixou Assim Criptografada Esta Mensagem Ou seja O Caractere O Interograma Eu Formado Por Dois Outros Que significa Mão Faca Mão Em um objeto Ou Um objeto Na mão Para ferir Alguém Ou Uma coisa Ou Para Matar Ok Então Que Deus nos abençoe E que De outra vez Nós voltaremos Novamente Com mais Língua chinesa E a sua relação Com o texto Bíblico Com A Palavra De Deus Ok Muito obrigado Fique com Deus E voltaremos Em outra oportunidade Em nome de Jesus Em 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 Em